de volta com o segundo bloco do destino portugal de hoje estamos de volta quarta temporada pá sejam muito bem vindos agora a ilha de porto santo o 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 E o nosso passeio pela ilha de Porto Santo começa aqui no centrinho da Vila Baleira. Vila Baleira E aqui em Porto Santo só existe a Vila Baleira, reza a lenda que Cristóvão Colombo, sempre ele, viveu aqui na ilha, foi casado com a filha do seu primeiro capitão donatário, o Bartolomeu Perestrelo. Aqui na ilha existe a casa onde viveu Cristóvão Colombo, que hoje funciona como museu. Vila Baleira E uma vez aqui no centrinho da Vila Baleira, uma parada obrigatória é aqui na Botique das Ponchas. Se você é amante de Poncha, meu amigo, esse lugar aqui é o Paraíso. É quase que uma atração turística aqui de Porto Santo. Música Existem várias trilhas e miradouros espalhados pela ilha. Merecem destaque dois miradouros em especial de um lado da ilha, o miradouro da Portela. E do outro lado da ilha, o miradouro das flores. Música Música E existe na ilha o Pico do Castelo, é o local onde ficava a antiga fortificação que defendia a ilha de Porto Santo dos ataques dos piratas. Hoje em dia resta só um canhão que simboliza o local onde ficava a antiga fortificação. Música Música Dentre os ataques que a ilha sofreu, o pior de todos foi o de 1619, quando piratas invadiram a ilha de Porto Santo, e quase dizimaram toda a população, restaram apenas 18 homens e 7 mulheres. Foi depois deste ataque que o rei Felipe III de Espanha decidiu repovoar a ilha e construir a antiga fortificação. Música Música E antes de terminar o nosso passeio pela ilha de Porto Santo, eu queria falar de estadia. A minha dica é o Hotel Vila Baleira, este hotel aqui é sensacional, é um resort, muito mais do que isso. Eles trabalham com sistema de aula inclusa, tem almoço, jantar, já tudo incluído na diária, portanto não é tão caro assim. Você fica tranquilo e despreocupado com as refeições, tem spa, tem de tudo, tem de tudo. Bora lá conhecer a minha dica de estadia que eu recomendo vivamente, o Hotel Vila Baleira. Música Música E quando eu falo que aqui tem de tudo, tem de tudo mesmo. Por exemplo, esta daqui é a piscina externa e esta daqui é a piscina interna. As duas tem água do mar. Música 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 E agora sim, nada mais justo do que terminar o nosso passeio de hoje, já que estamos visitando ilhas, curtindo uma praiazinha de areia fina como as nossas aí do Brasil. Sendo assim, iremos encerrar o Destino Portugal e nosso passeio pela ilha de Porto Santo, aqui com o pé na areia, a caipirinha, água de coco eu não gosto, a cervejinha vem depois, na beira do mar. Música 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 E assim chegamos ao final do nosso passeio por Porto Santo, final também do primeiro programa da quarta temporada do Tino Portugal, espero que tenham gostado, Ilha da Madeira, não precisa nem falar nada, Porto Santo é meio que nem Caribe, se você vier aqui, se hospedar no resort, Vila Baleira, claro, sua viagem, sua estadia em Porto Santo será inesquecível. Conheça e visite a Ilha da Madeira e a Ilha de Porto Santo. Deixando Portugal, fica por aqui e te vejo no próximo Destino. Música Para começar, depois de... Ai, e foi estimulada para abastecer os navios que faziam a Rota do Atlântico rumo ao Novo Mundo. Ai, a Índia, caralho. Recomendo vivamente, quando visitar a Ilha da Madeira, não, caralho. Música 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 É o local onde ficava a antiga fortificação que defendia a Ilha de Porto Santo, ou o vento, ou o vento, que defendia a vila, a vila não, a ilha. Ai, vento, para, vento, para. Música Música Se brindou, por exemplo, a Independência dos Estados Unidos com o vinho do Porto, da Madeira. E como em todo o passeio por caves de vinhos, a melhor parte, é sem dúvida nenhuma. Esqueci a degustação. Música Fica bocejando, eu não sei nada disso não. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri